Moradores da Vila de Trindade, em Paraty, Rio de Janeiro, realizaram uma grande manifestação no sábado, exigindo a punição dos responsáveis pelo assassinato de Jaysson Caíque Sampaio, de 23 anos, morto a tiros no último dia 2. Segundo a Associação de Moradores, Jason foi assassinado em casa por um PM de folga, a serviço da Trindade Desenvolvimento Territorial. A empresa é acusada de pressionar a família de Jason há algum tempo, com o objetivo de afastá-la das terras em que planta. As imagens são do coletivo independente Mídia Ninja. Justiça! 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 Queremos uma investigação impartial! E eles não existiram o nosso Brasil! Não foi legítima defesa! Não foi legítima defesa! Não foi legítima defesa! Não foi legítima defesa! Eles invadiuam a nossa casa! E eles invadiuam a nossa casa! Eles mataram nosso irmão! E eles mataram nosso irmão! E nós queremos justiça! E nós queremos justiça! E nós queremos justiça! O que é isso?